Este é o calendário econômico de quinta-feira, 21 de setembro. Vamos ver quais são os principais anúncios. Começamos às seis com a balança comercial da Suíça de agosto. O superávit comercial se expandiu notavelmente em julho, pois as exportações continuaram crescendo e as importações diminuíram um pouco. Os empréstimos líquidos ao setor público do Reino Unido de agosto seguem às 8h30. Foi registrado o superávit orçamentário em julho, embora menor que o superávit de 2,4 bilhões do ano passado. Ao meio-dia e 30 horas de Greenwich teremos a atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais caíram em 14 mil na semana que terminou em 9 de setembro, enquanto os pedidos contínuos caíram em 7 mil na semana que terminou em 2 de setembro. O panorama empresarial do Fed da Filadélfia de setembro sai neste mesmo horário. O índice tem caído pelos últimos três meses, mas continua confortavelmente em território positivo. As vendas por atacada do Canadá de julho saem neste mesmo horário. As vendas caíram em junho pela primeira vez em nove meses. O índice de preços de casas dos Estados Unidos de julho segue a uma. Os dados de junho surpreenderam negativamente, pois os preços tiveram um crescimento muito limitado. O relatório mostrou que as vendas continuam baixas e a oferta limitada continua sendo o motivo principal para qualquer aumento de preço. Ao 1h30, o presidente do BCE, Mário Draghi, fará o discurso de abertura na Conferência Anual do Conselho de Risco Sistêmico Europeu em Frankfurt. O índice de indicadores antecedentes dos Estados Unidos de agosto sai às duas. O índice continuou a crescer em julho, pois uma queda nas licenças de construção foi revertida por indicadores financeiros melhores. Novos pedidos de fábricas e sentimento econômico. A estimativa preliminar da confiança do consumidor da zona euro de setembro sai neste mesmo horário. O índice permaneceu inalterado em agosto, continuando acima da sua média de longo prazo. Este foi o calendário econômico de quinta-feira. Eu sou Celeste Skinner e voltaremos com o resumo dos eventos de sexta-feira. Amém.